Encontro com a missão interministerial na Belideira Rússia, Primeiro-Ministro, Tauru Matangroak e a Sala Auditório, Kaira Lashnana Guzmão, Ministério de Finanças. Simo proposta, Rússia Centro Integrado de Gestão Crise, com a besta de emergência, mais beato externo de estado de emergência ou lene, depende da decisão coletiva. Rússia Conselho-Ministro, na BC Realiza e a Semana Un. Segundo o Comandante Operacional Centro Integrado de Gestão Crise, Brigadeiro-General João Miranda Alucateten, Rússia Centro Integrado de Gestão Crise e a necessidade de ato externo de estado de emergência, mais beato em decisão coletiva, Rússia Conselho-Ministro. Sala de Situação, atorrela a proposta da estratégia de saída do ato executa depois da situação de emergência e da segunda fase. Nenhum proposta, o Rússia Ratamateona, na Comissão Interministerial, Nenhum, Rússia Sala de Situação Centro de Gestão Crise, em ela, tanto a resposta da aprovação, ou se o Conselho de Ministros não vem na Cato Halau e a Semana Unemai, a ato externo de tanga ou a ato acutua na situação de emergência, depende da reunião do Conselho de Ministros. Eu estudo a Sala de Situação, Nenhum, ele tinha que ter necessidade, mas decisão lá, Sala de Situação de Gestão de Crise, Nenhum. Decisão nene, depende da Conselho de Ministros. Mas necessidades balam, a Nenhumatama vai a proposta nene, e agora rende, tanto a decisão do Conselho de Ministros. Enquanto o Tio Brigadeiro-General, João Miranda Aluc, Timoruan Siraneb e Estranzeiro, adotava o meu território Timor-Leste, obrigatoriamente tem que ler o seu quarentena. Durante o Lourão-São-Rusinhado, a foi lido do processo de iracné, mas confirma-lhe as sintomas de Roma, pela reintegra a família. Jacinta Gonçalves, Ferre de Soares, Dímen.